Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Cheguei para mais um vídeo aqui para o meu canal. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar comigo. Hoje eu vim mostrar para vocês algumas hastes florais das suculentas. Tenho aqui algumas que estão floridinhas, bonitinhas, e eu decidi mostrar para vocês. A primeira delas é essa Morning Light. Está com duas hastes, ainda não abriu florzinha, mas está tão bonitinha, né gente? A outra é essa daqui, esqueci o nome dela. Está batendo um solzinho aqui, vai ficar meio difícil de enxergar. Olha só como está comprida essa haste. Está cheio de florzinha, bonitinha. Tem essa daqui, que é a serrana. Está com haste, está com duas hastes, ó. Toca nela e caem as folhinhas. As folhinhas tudo brotam. Essas folhinhas que caem, brotam. Essa é a serrana. Tem uma cor linda. Aqui, ó. Também está com haste. A maioria está com haste. Essa aqui já está até sequinha. Tem que tirar. Essa híbrida aqui, ó. Também, ó. Isso aqui é a haste, que está vindo. A ranaicada. Está com haste. E tem que ficar de olho, tá gente? Porque as hastes florais das suculentas, elas atraem muita coxonilha. Então, tem que ficar de olho. Isso aqui é um tronquinho que eu fiz um arranjo aqui, ó. Está bem bonitinho. Está recente aqui. Eu fiz essa semana, ó. Acho que tem uns dois dias. Olha que bonita essa prolífica. Encher o vaso rapidinho. Essa daqui é a Metallica Pink. Que gracinha. Deixa eu ver o que tem mais de haste aqui, ó. No aquário. Tem dessa bonitinha aqui, ó. Olha que bonita a haste dela. Coloridinha. E até uma aqui seca, que eu tenho que arrancar. Depois eu tiro. Olha a minha gila, gente. Como que está linda. Pensar que era um bebezinho minúsculo. Está gigante agora. Eu tenho aqui uma híbrida que também está com haste, ó. Ainda não abriu flor. Olha que bonita essa planta. Gigante também. Aí vamos lá. Deixa eu ver o que está com haste mais aqui. Tem essa pumila. Ó. Já tem uma aqui, ó. Até abertinha. As flores das suculentas geralmente são assim, nesse formato de estrelinha. Bem bonitinha. São bem parecidas, geralmente. Aí vamos lá. Ah, essa daqui, ó. Híbrida. Deixa eu trazer ela para cá, que está batendo só. Aí não dá para vocês verem. Ó que bonito. Parece até uma muda, né, gente? Mas vamos ver. Acho que é haste. Olha lá. Que bonita. Essa aqui é gigantona também. Bem grande. Está bem bonita. Aí com haste aqui, ó. Tem a minha mauna. Aqui não dá para me arrastar porque o vaso é bem grande. Mas vamos lá ver se dá para vocês verem. Essa aqui é haste. E aqui está vindo outra, ó. Está enorme ela. Viu? Então, com haste, só são essas... Ah, tem aqui, ó. A Mayalen. Olha lá. Ela dá uma florzinha meio esbranquiçada, bonitinha. Está um pouco estiolada. Quer dizer, bastante estiolada a minha Mayalen. Porque o sol aqui está meio precário, gente. Está brabo. Meu rabo de macaco que eu mostrei no outro vídeo. No último vídeo, né? Já abriu até mais florzinha. Está aí dando o ar da graça, bem floridinho. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês as suculentas que estão com as florais. Só para atualizar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por estar comigo. E temos um encontro marcado no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.